Dois Olaf level 15, full build, e por que esse Olaf bot fica correndo de mim, velho? Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender um pouco mais sobre buffs de drag e o que eles fazem. Então vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. No iniciozinho do vídeo vocês viram aí a diferença que faz a treta ali quando você tem itens full, tudo full, mas um time tem todas as aulas de drag e o outro não tem nenhuma. Eu fiz esse teste colocando dois personagens com o máximo de item, o máximo de level aqui no treinamento e colocando um contra o outro. E você vê ali, eu vou passar todo esse treino de novo, depois você dá uma percebida melhor, que o computador foge de você. Por que ele foge quando você coloca o bot? Eu vou te mostrar aqui antes de ir para o drag. A gente vai falar o que cada drag faz, qual são os benefícios de você fazer ele, mostrar quem são os drag. Mas se você está mais forte, ele foge de você, está vendo? Ele sempre vai fugir de você para ter uma vantagem. Se bobear, ele foge até dentro e debaixo da torre, está vendo? Porque ele sabe que você está muito mais forte. Então, ele percebendo que eu estava mais forte, porque eu tinha os drags e ele não, mesmo a gente estando no mesmo level com os mesmos itens e o mesmo personagem, eu tinha que perder vida para ele vir para cima de mim. E a gente mostra isso mais à frente de novo aqui, que eu mostrei nesse iniciozinho de vídeo. Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o que os dragões fazem e quem são os dragões, tá? E por que eles são tão importantes assim? Então, vamos dar um respawn aqui do primeiro drag, que vai aparecer aqui para vocês, que é o drag da montanha, tá? Esse drag aqui, ele te dá 5% de shield, tá? Se você não... Primeiro que tem esse tipo de drag, tem os drags ancestral, tá? Que eles só aparecem depois de certo tempo. Aqui no Adrift é depois de certo tempo. Lá no LoL é depois de 3 ou 4 drags normais. Então, se passar muito tempo aqui, vai nascer o drag ancestral direto. O primeiro nunca vai ser ancestral, mas depois que você matou ele, se você só matou ele lá depois de, sei lá, 15 minutos, acho que até mais um pouquinho, 20 minutos, aí só aparece drag ancestral. Aí, você vai matar ele aqui, ó, e vai ganhar um buff. Esse buff aparece aqui do lado, você pode olhar aqui, tá vendo? E é legal porque eu me confundi. Esse não era o dragão da montanha, esse era o Cloud Dragon, tá? Então, o dragão da montanha, ele é... Ele é um dragonzinho diferente, a gente vai ver ele agora. Então, ele dá movimento speed, tá? Então, ele dá 7,5 de movimento speed. Se for ele ancestral, ele vai te dar 11% de movimento speed, tá? Então, é o dobro fora do combate e 7,5% aqui. Se for ancestral, 11%. Depois a gente mostra o ancestral pra vocês também. Esse aqui é o drag de fogo, tá? O 5 dragon aí. Ele é o melhor pra ser ancestral, porque ele dá um buff a mais, e nós vamos mostrar isso pra vocês também. Mas, o drag de fogo normal, o infernal drag, né? Igual apareceu na tela ali, ele te dá 8% de damage. Caso você mate o de fogo imperial, né? O ancestral, o antigo lá, o mais fortão, que aparece depois, ele vai te dar, além de 12%, ao invés de 8% de damage, ele te dá burn, que você dá nos adversários, você solta, tipo, red nos adversários, e além disso, ganha true damage. Então, é bem forte ele. Quando é o de fogo, você tem que tomar muito cuidado, e seu time tem que garantir. O da montanha é esse aí agora, que eu confundi com o Cloud, tá? Eles são bem parecidos até, mas esse aqui é bem mais marrom. E este aqui, que vai te dar HP. Ele vai te dar shield, tá? 5% de shield fora de combate. E aqui, ó, vamos lá. Pra você ficar vivo, vai aparecer aqui logo embaixo, ó. Ganha 6% de máximo health, e shield 5 segundos antes de você tomar um damage. Então, talvez esse shieldzinho que tá aqui de mim, enquanto eu não tomo dano, esse shieldzinho fica aí, e tá tranquilo pra mim. Vou parar esse computador aqui, que ele tá querendo dar GG na minha line, na minha line, acabar com meus treinos, né, velho? Vem cá, quieta o faixa aí, deixa só os minions brigando. Vamos respawnar o último drag, que é o drag do oceano, tá? E esse aqui, ele dá omnivamp. Ele dá vampirismo, né? Lifesteal, Lifesteal. Então, ele vai dar 8% de Lifesteal. Acho que eu não comentei o que o da montanha faz, tá? O da montanha dá 9% de máxima vida, quando ele é um ancestral, e o shield também, ele dá um pouquinho mais de shield, no caso, né? Você vai ter shield do mesmo jeito aqui que você tem. E esse aqui dá omnivamp, nós vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? Dá 8% de omnivamp. E se você matar ele ancestral, dá 12%. Então, de 8 vai pra 12, tanto no Fire quanto no Oceano. E os outros dois, eles vão te dar 11% e 9% de vida máxima, tá? De 6 é pra 9, e o de 8 vai pra 11 ali. Não, de 7 mil vai pra 11. Agora, se você respawnar antes do tempo, tá vendo? 5 minutos aqui eu fiz o respawn. Ele vai voltar, ele ainda não é um ancestral. Nós vamos matar ele de qualquer jeito. Ele ainda não é um ancestral aqui. E não vai somar nenhum outro buff, tá? Então vai ficar aqui, ó, os 4 buffs que tem certinhos, bonitinhos dos 4 drags. Agora vamos esperar aqui pra gente poder matar os ancestrais, ou pelo menos o ancestral, pra vocês verem como é o ancestral. Vamos esperar aqui, eu acho que 10 minutos. É bom que eu vou testando aqui e vou falando pra vocês quando aparece o ancestral. E, igual eu imaginava, com 16 minutos, tá? Que seriam 4 dragões de 4 minutos aí. Então, se eu mataria os 4 drags, nasce o dragão ancestral, que tá aqui na nossa frente. O primeiro dragão ancestral que nós temos aqui é o Ocean Dragon, tá? Eu... vai demorar um pouco mais a matar ele aqui. Eu vou até... ele tem mais vida. E eu tirei os itens que eu tava fazendo alguns testes enquanto isso. E deixa eu colocar aqui, então, 0 CD, que a gente mata os Maitan. Porque fica mais tranquilo de matar. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele dá. E vai tá aparecendo na tela, então, tudo que os dragões dão, Mas eu também, esse é o dragão ancestral de água. Você vai ver ali que vai bufar lá o nosso... Tá vendo? 12 de Omnivamp, né? Vamos dar respawn aqui no próximo dragão. Esse aqui é o Cloud Dragon, tá? Ele ancestral, ele é bem diferente do Dramontanha. Não dá pra você confundir. Não vai fazer igual eu confundir no primeiro. Então, ele é bem de boa. Vou matar ele aqui. Este... Vamos ver se a gente lembra de cor. Este, se eu não me engano, ele dá 11% de Movement Speed. E... Fora dá o dobro. Vamos ver se é isso. 11,25% de Movement Speed. E é exatamente fora de com o brato dobro. Vamos ver o próximo. Ah, interessante também. É... Eu falei que o Fire Dragon dava a aura, né? Só que não. É qualquer um deles, tá? Então, já temos com a aura aqui, ó. Ataque Burning End. Então, dá a Burn nos inimigos agora. Tá pegando fogo, bicho. E dá o True Damage, né? Então, fica bem melhor. Você fica bem mais forte. Então, dá uma diferença bem grande. Você vai fazer qualquer um dos Dragões Infernais, né? Os últimos Dragões aí. Os Fortões aí. Dragão da Montanha foi o que apareceu agora. É... Ele vai dar... Ele também daria essa aura, tá? Então, todos dariam essa aura aí de Burn, com True Damage. E... Além disso, ele vai dar aqui pra você o Shield e HP, tá? Então, você vai ter HP com o Shield aí. Ó lá. 9% de máximo health. Um Shield de 5 segundos antes, ó. Vai aparecer ali o Shieldzão pra você. Bem grande, né? O Shield desse Dragão aqui. E por último aqui, 12% de dano. Você vai ter aqui a mais. Então, um dos melhores Dragões de qualquer maneira. É o Infernal de Fogo aqui. Nós vamos matar ele. Você vai ver aqui os buffs. É claro que... É... Você não tem todos esses buffs, tá? Você vai ter que escolher um buff do Ancestral. Então, um Ancestral só que você vai poder matar. Mas, os outros buffs todos. Se você conseguir matar, né? Você vai ter 5 buffs aí diferentes. A diferença numa briga é pesada. Eu vou mostrar isso pra vocês aqui, igual eu mostrei no início do vídeo. Agora, com o vídeozinho que eu gravei lá. De Olaf vs Olaf. O meu Olaf com tudo. O Olaf de lá, sem nada. Esses são os buffs. Vai estar aparecendo na tela aí, traduzido pra vocês também, tá? E bora pro vídeozinho do Olaf aqui. Mostrando tudo bonitinho. Simbora! Fala, meus lindos. Voltando aqui. Como eu prometi pra vocês, tá aqui os buffs dos drag, tá? Então, eu tô de Olaf com 4 buffs de drag. Sem o buff do Ancião. E vocês veem o quanto o bot corre de mim. Na hora que eu perco um pouquinho de vida, eu tô debaixo da torre. Ele vem pra cima. Só que ele sabe que ele tá em desvantagem se ele estiver perdendo vida. E isso faz com que ele sempre queira fugir da batalha. Os dois Olafs estão level 15. Os dois estão full build, tá? Eu dei o gold máximo pra ele também. Vou voltar à base. E vocês vão ver o quanto é difícil que eu consiga enfrentar o outro Olaf. Se ele sair sem sair perto de mim. E o quanto que eu teria que perder de vida pra ele vir pra cima. E mesmo ele vindo pra cima com pouca vida, vocês vão ver o quanto você fica mais forte. Mesmos itens, mesmos tudo, tá? Ele tá sem vida ali, né? No caso, ele não vai ficar... Não vai querer enfrentar. Ele vem. Só que quando eu vou pra cima, ele sai fora lá. Não tem jeito. A ideia é sempre essa. Eu dei o level up. Coloquei mais gold nele. Falei, será que ele tá no máximo? Por que ele não tá vindo pra cima? E aí... Tava testando, testando, testando. Pra ver se... Se o bot viria, né? Que eu queria ver a diferença dos dois com a mesma vida batendo um pro outro. O problema é que o bot fica com medo de você. Aí eu tirei meu level. Você vê que ele vem pra frente na hora. Esse é o teste que eu tava fazendo. Tirei meus levels. Então ele já vim pra cima de você na hora. Se eu tá sem level. Aí tava botando um level. Falei, pô. Então se eu botar um level a menos. Pode ser que ele... Ele... Continue vindo. E aí eu fui bufando e vendo se ele ia fugir. Tá vendo? Eu com pouca vida. Beleza. Coloquei level 14. Falei, vambora. Vou ficar com um level a menos dele. Pra ver se ele vai vir pra cima de mim. Rubei tudo. E vamos pra porrada. E... Chego nele e ele... Aí ele resolve vir. Tá vendo? Que eu tô um level a menos. Só que ele... Quando ele vê que ele tá com menos vida. E que eu tô... Tá vendo? Foi pra cima. Vou matar ele pra ele voltar com full vida, tá? Tô querendo matar ele pra ele voltar com full vida. E ele... Ficou vivo, ó. O bicho tá forte. O bicho tá bolado. Pronto. Tá morto. Vou voltar pra lane. Esperar ele voltar com full vida. Ele já nasce na hora. Já tá vindo. E vamos fazer o teste de pau a pau. Eu tô com essa vida aqui pra que ele não fuja. Um level a menos. Exatamente pra ele não fugir, ó. Mas eu tenho o buff do drag. O drag tá comendo mais vida aqui. Vou pra cima dele. Dando porrada no máximo aqui. Pra gente ver a diferença que faz. Então eu tava com menos vida. Mesmos itens. Lembre-se disso. E um level a menos dele. Não lutei, tá? Agora que eu vi que eu deixei pra lutar bem da tarde. Se eu tivesse lutado antes, eu acredito que daria. Resolveu fazer o teste de novo. Só que agora ele tá sem vida. E aí começa aquela mesma briga, né? Ele sem vida, ele vai correr de mim. Eu vou ter que matar ele pra ele voltar com vida. E ficar com menos vida pra ele poder enfrentá-la. Ele sai vazado, o bot. O bot não quer perder de jeito nenhum, filho. Resolve me enfrentar debaixo da torre. Já que ele teria vantagem da torre. Mas aí ele vê que tá perdendo. Casca fora. E vem cá, bot. Morre logo. Beleza. O problema agora é que eu tô com pouca vida. Não sei se eu vou me curar. Eu acho que eu me curo aqui. Exatamente pra continuar fazendo esse teste. Tão tempinho que eu fiz esse teste. Era pra trazer mais cedo esse vídeo pra vocês. Só que eu resolvi trazer só agora. Porque foi um comentário que me lembrou. De falar, ah, fala sobre os boofs do drag e tal. Aí eu fui lá me curar, tá vendo? E aí pra ter o teste máximo que é agora. Eu já tô level 15 também. Então level 15 contra level 15. Vamos chegar lá pra ter o teste máximo. Tá, ele com a vida full, eu com a vida full. Ele começa me batendo. Ok, eu vou passar. Pra ele não fugir tanto. E vou pra cima dele. Drag. Eu com drag e ele sem drag. Ele resolve fugir. E aí que é o problema. Não dá pra testar porrada contra porrada. Eu continuo debaixo da torre pra ver qual a diferença que faria. Saio um pouquinho debaixo da torre. Porradão comendo. E tô, e tô, e tô, e tô. E o porradão comendo e nós vamos matar. Mais ou menos, velho. Deu pra ver aí a diferença que nós temos de drag. Principalmente que o bot foge quando ele vê que ele tá na desvantagem, tá? Ou de vida ou de força. Então você vê que a força é muito maior. Eu vou te falar que quando você tá num 1x1 ali, a diferença pode até não ser tanta. Até porque eu tô sem o dragão infernal também, né? Que é um dos mais fortes aqui. Mas, quando você tá em time, Fih, essa diferença é muito grande. Olha a briga aí. Você viu o pouco de vida que eu tinha e o tanto que eu sobrevivi em briga ali ainda? É muito bom. Até porque eu devia ter feito com outro personagem. Eu até pensei aqui, ó. Porque o Olaf, ele fica mais forte quando tem pouca vida. E isso é ruim da gente testar. Mas, eu achei um teste válido. Achei legal. E, Fih, me fala aí o que vocês acharam dos bluffs de drag. O que que se vale a pena ou não fazer os drags. Lutar por eles. E se você sabia tudo o que eles faziam também. Se tem alguma dica também, não esquece de postar nos comentários. Eu ia testar com o XA, eu troquei lá pra fazer tudo. Só que aí eu descobri que eu tinha que buffar de novo. Pegar todos os drags pra buffar de novo. Falei, ah, deixa quieto. De testa depois. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho